Como é que é malta do laço? Não, 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 vocês não estão malucos, isto não é um déjà vu, vocês já viram este vídeo e também está um bocado estranha, a thumbnail tem uma roupa, agora aqui eu estou com outra, porquê má frentes, porquê? Porque este vídeo saiu, mexeu bugado, completamente bugado, começava a meio e quando acabava tinha tipo 3 minutos de tela preta, não sei sinceramente o que é que se passou, eu tinha o vídeo pronto, editado, ali, renderizou tudo à maneira, carreguei para o YouTube, ficou agendado, quando saiu? Pá, não sei o que é que se passou, eu, pá, lá está o erro, o erro, não fui confirmar após a renderização, a renderização ficou, depois, mal feita, o vídeo arrancou o meio e coisa e tal, pronto, e ficou uma queagada, mas não contem a ninguém, então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos tipo repetir, vamos repetir, e era sobre o que é o vídeo? Sobre os roubos dos catalisadores, bem, vocês já devem ter visto em todo o lado e mais algum, que os roubos dos catalisadores estão na berra, eu, eu, eu já fui um feliz contemplador, eu e o João, fomos uns felizes contemplados, que roubaram o catalisador do nosso polo, aquele polo solidário que a gente deu, que era piranabinho, depois não foi, vocês sabem a história, e o que é que aconteceu? Tivemos que arranjar outro, e o que é que acontece quando temos que arranjar outro? Os catalisadores são caros, como há, não é? São caros. A Max Biddingrods enviou-me aqui um exemplo, deixem-me só tirar já aqui o saco, vocês resmungam sempre dos barulhos dos sacos, enviou-me aqui um exemplo de um catalisador que eles agora comercializam, eles têm de 2 polegadas, 2,5, 3 e 3,5, se não me engano, mandaram-me aqui um exemplar de 2 polegadas, que é o que eles chamam o catalisador de alto fluxo. Se te afanaram o catalisador, epá, não compres um original? Não compres um daqueles que, tipo, são bem caros? Temos aqui uma opção, e esta opção eu vou usar no meu .gt, já vos explico mais à frente como e porquê. Agora, esta opção é de alto fluxo, vocês ficam com o catalisador na mesma, fica lá o catalisadorzinho, epá, pronto, ainda não caiu no mesmo erro, ponho umas proteções para não vos afanarem este também. Epá, e eu tenho aqui o link aberto, este catalisador são 38 libras, vocês ainda podem colocar o código de desconto de ouro, está na descrição, e é uma maneira de, por exemplo, substituírem, isto é um catalisador de um 106 GTI, epá, é uma maneira de vocês substituírem, ou melhor, voltarem a colocar, se vos roubarem um catalisador, não gastam 200 e tal paus num catalisador original, ou vá lá, equivalente, porque eles cada vez estão mais caros. Este, supostamente, é de alto fluxo, ou seja, ainda vos vai dar ali um rendimento extra, tem a sondazinha, tem o buraco, tem a sonda não, tem o buraco para colocar aqui a sonda, se for o caso, se não, é só porem o tampão, e é um, acho que é uma opção bastante válida para catalisador. Agora, vocês vão perguntar, isso é chegar e montar? Não. Por exemplo, este é um sistema original do 106 GTI ou do CAP, tem aqui a falange, e aqui e tal, este é chegar e montar, este não, como vocês estão a ver aqui, né, das duas, uma. Ou fazem umas falanges, ou melhor, ou acrescentam, neste caso, se vocês tiverem um CAP ou um GTI, se bem que isto é universal, atenção, vocês podem colocar no outro carro, vocês das duas, uma, ou cortam aqui e fazem uma falange aqui, ou cortam o tubo e acrescentam, tal e qual como está aqui, e acrescentam o tubo, como vocês quiserem, ou fazem uma falange aqui, de maneira que aperte logo aqui, né, imaginem, põem isto que está aqui, aqui, e aperta logo aqui, ou então, acrescentam um tubo, ou cortam aqui e soldam, como vocês quiserem. Isto é um sistema de, é um sistema universal, que vai vos permitir substituir o vosso catalisador, ou, nesse, vos roubaram, voltar a ter um catalisador de mais baixo custo. É pá, ou então, ou então, imaginem, que vocês querem guardar o vosso catalisador original. É? Os originais são sempre caros. É pá, põem um destes, para não darem sem catalisador, porque, para já podem levar a ripada. Põe-lhe o ambiente. E se vos roubarem, roubam-vos um catalisador de 30 parrecos. É pá, 30 parrecos não é a mesma coisa que um catalisador de 200 parrecos, né? E outra coisa, imaginem, imaginem isto. Por isso é que eu estava a dizer que, se calhar, isto vai dar para o .gt. Imaginem isto. Isto, se for um catalisador de um .gt, imaginem. A gente tira, né? Tira este, e volta a pôr este. Mas este, já é de alto fluxo. Mas vocês ainda podem pôr ainda demais de alto fluxo. Estão a entender? Estão a entender? Bem, acho que estamos a entender. Mas pronto, este era o vídeo que tinha ficado bugado. Era outras coisas, eram outras palavras, era... Eu já não me lembro o que é que tinha dito-me à frente. Isto, eu edito os vídeos, eu gravo e edito, e depois agendo, e depois os vídeos saem algum tempo depois. Como eu trabalho, tem que ser assim a minha vida. Tenho que organizar a minha vida, tipo, duas semanas à frente. Mas era basicamente este o vídeo. Eu vou deixar o link na descrição. Este catalisador dará para linhas, vá lá, entre 46... A 52, mais ou menos, usando redutores ou ampliar e tal. Pronto, já adaptando-te dá. Se tiveres uma linha tipo de 63, 76, consulte-se ao site da Maxpeeding Rods que eles também têm para essas medidas zorras maiorzitas. Agora, este aqui, se calhar vai dar para o .gt aquele truque, hein? Aquele truque do boel de fluxo. Bem, espero que tenham curtido este vídeo. Peço desculpa pelo bug que acontecem. São cenas do YouTube. Se isto fosse na televisão, era uma barracada. No YouTube, a gente apaga o vídeo, faz upload de outro e até usa a mesma thumbnail. Estão a ver? Eu até tinha outro penteado, outra roupa, outro bronze. Outro bronze, claramente outro bronze. Mas não é por isso que vou deixar de lançar o produto ou o vídeo. Malta, vou deixar na descrição o link do produto da Maxpeeding Rods. Vocês podem ainda aplicar o código de desconto. É 38 parrecas, libras. Ainda tem um desconto do canal do Iur. Na descrição vai estar ainda as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio. Tudo o que precisam de saber sobre o meu canal. Marcar reviews. Está lá o e-mail. Está lá o e-mail. Está lá tudo. Bem, um grande abraço. Fiquem bem. Mais uma vez peço desculpa para esta confusão do vídeo e da thumbnail, mas são coisas do YouTube. Fiquem bem. Um grande abraço. É um gás catalisado. É assim. Um gás catalisado é assim. Um gás normal é assim. Gás. Um gás catalisado. Gás. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem.